Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Sou a professora Denise de Matemática e hoje nós estaremos conversando através das minhas mãos. Vamos lá? Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Nosso assunto hoje é sobre matemática e eu vou conversar com os sextos anos, rotina 2, o dia 5. O tema da nossa aula é conjunto dos números naturais e são aqueles que você aprende naturalmente desde pequenininho a contar a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele é infinito, pessoal, e ele é crescente. Se você quiser organizar de forma decrescente, é possível, mas é mais difícil. Então vamos lá! Nossa primeira atividade de hoje é da página 22 do seu caderninho, aqui a página 22, esse quadro de valor posicional. Vou dar alguns exemplos para vocês e depois vocês prosseguem sozinhos. Vamos lá, pessoal! Esse número aqui, 34,5 décimos, eu preciso localizar na nossa tabelinha. Lembre-se que eu vou colocar aqui a transparência e você vai ver que vai dar um pouquinho de brilho na tela. A vírgula serve para separar a parte inteira da parte decimal. Esse número 34,5, olha como vai ficar. 34 inteiros e 5 décimos. Mais um exemplo. Vírgula separa a parte inteira da parte decimal. 28 inteiros e 79 centésimos. Ok? O próximo número, ele tem 3 casinhas depois da vírgula. 456 inteiros e 789 milésimos. Ok? Você prossegue nos próximos. Vamos agora para a atividade 6, ainda na página 22. A atividade fala sobre a Copa do Mundo que acontece de 4 em 4 anos. Aqui está colocado 1988, mais 4 em 2002, mais 4 você vai preencher, mais 4 você vai preencher, mais 4 em 2014 e mais 4 é você que vai completar. Perfeito? Dá para fazer tranquilo. A atividade 7 pede para você localizar os números correspondentes a essas letrinhas. E ele dá duas dicas. A letrinha C corresponde ao número 2.532 e a letrinha D corresponde ao número 2.535. Dá uma olhadinha aqui na reta aqui embaixo, pessoal. Vamos focar aqui na câmera. A letrinha C, 2.532, mais 3, 2.535. Para você descobrir os próximos, você soma 3, soma 3, soma 3. E se for para a esquerda, você subtrai 3, subtrai 3. Ok, classe? Então, descubra aí os números de cada letrinha e confira se você acertou. Beleza? Um abraço para vocês!